Quem já ouviu a frase, o seguro morreu de velho? Nos últimos dias, as ocorrências de trânsito, em muitos casos graves, acelerou um segmento de mercado que visa resguardar o próprio patrimônio e o de terceiros para evitar surpresas desagradáveis. São os seguros particulares de automóveis, seja o zero quilômetro ou usado. Nunca se sabe o que vem por aí, né? A procura por seguros de veículos tem gerado resultados positivos para o setor. Uma alta de 27% em todo o país, de acordo com o INDS, Índice Neurotec de Demanda por Seguro. O Simon Silva é proprietário de uma corretora de seguros no centro de governador Valadares. Dos produtos oferecidos pela empresa, 90% do público que fecha negócio são proprietários de carro e moto. A alta da procura pelos serviços segue tendências de mercado que tiveram um aquecimento lá em 2022 e se mantiveram ao longo deste primeiro semestre de 2023. E isso em todo o país. Aqui em governador Valadares, algumas seguradoras já registraram nesse período um aumento de 25% com relação ao mesmo período do ano passado. A gente teve aí os anos da pandemia, né? 2021, 2022, que as pessoas deixaram de sair e isso acabou diminuindo a quantidade de procura pelo seguro. E logo após isso, foi totalmente ao contrário, né? As pessoas começaram a procurar mais por estar circulando, né? Os acidentes aumentando. Então isso foi o principal, né? Que fez agravar, melhorar a procura pelo seguro, né? O Carlos Pifano está dentro dessa estatística. Todos os veículos que a família possui, conforme o morador de Valadares, tem seguro. O comerciante conta que sempre pesquisa o melhor custo-benefício antes de fechar negócio, já que para ele o serviço é fundamental para evitar dor de cabeça. Eu tenho dois veículos. Eu tenho esse carro aqui e tenho também o carro do meu filho. E esse tem seguro já há mais tempo. O carro do meu filho eu fiz recentemente, fiz agora em maio, o seguro do carro dele. Eu comprei um carro para ele, que ele faz medicina. Então eu falei ao pai, vou precisar de um carro. Aí eu comprei o carro para ele, de imediato já mandei fazer uma revisão e logicamente já fiz o seguro total do carro. O fluxo de veículo está demais hoje. E está acontecendo muitos acidentes, tanto na rua quanto nas estradas. O pessoal está tendo acidente um atrás do outro. Então a gente fica apreensível com aquilo. Além de aquecido, o mercado tem se expandido. Gideão Bento é diretor de uma associação de seguros veicular. O empresário explica que a associação atua também no público que tenha dificuldades de contratar um seguro tradicional. O diretor financeiro disse que a procura por esse tipo de serviço é crescente. As associações têm tido um público inovador devido ao dinamismo no nosso atendimento. Por ser uma empresa local, a gente consegue ter um dinamismo melhor no atendimento do associado. Devido aí talvez ao índice de furto, roubo, principalmente de moto, motocicleta, né? Então como aqui a gente protege o veículo, o veículo de terceiro, então o pessoal tem tido essa preocupação com o patrimônio e também com o patrimônio de terceiro, que é importante, né? Obrigado.